Tem 31, processo 48.500, 11, 78, 2008, 29. Impugnação administrativa a certidão de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, número 11, 2009, celebrado entre a ANEL e a Energiza Paraíba, distribuidora de energia S.A. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino, informa que há pedido de sustentação oral. Em 6 de março de 2009, a ANEL e a Energiza Paraíba firmaram o termo de compromisso de ajuste de conduta, de número 11, 2009, que faça a violação das metas estabelecidas para os indicadores de continuidade DEC e FEC em diversos conjuntos durante os anos de 2006 e 2007, prevendo-se a realização de investimentos no montante de R$ 8.288.000,00 nesse TAC. No período de 18 a 29 de janeiro de 2010, a Agência Reguladora do Estado da Paraíba, a RPB, realizou fiscalização para a confirmação da instalação dos equipamentos constantes do TAC, do plano de ações e investimento previsto no TAC, tendo sido constatado o cumprimento de todas as metas físicas, ressaltou, porém, aguardar o envio de relatório final pela concessionária para a análise das questões contábeis. Já em 26 de abril de 2010, a Energiza Paraíba informou que o valor total investido ficou R$ 954.000,00,00, inferior ao acordado no TAC, em função da contabilização de impostos e da realização de obras com maior eficiência. Dessa forma, propôs a inclusão de obras adicionais para se atingir o valor que deveria ser investido. Em 6 de agosto de 2010, após ser consultada pela RPB, a SFE esclareceu que a proposta da concessionária não pode ser acolhida, uma vez que o prazo para o cumprimento das obrigações previstas se encerrou em 31 de dezembro de 2009. Em 24 de agosto de 2010, a RPB emitiu o termo de notificação de número 05-2010, onde apresentou as seguintes constatações. A. Apesar de ter se verificado o cumprimento das obras programadas no plano de ações e investimentos do referido TAC, o valor investido foi de apenas R$ 7.334.000,00, que houve transgressão das metas anuais dos indicadores DEC e OFEC em 15 conjuntos em 2008, e em 37 conjuntos em 2009, no total de 45 conjuntos. E, por último, que ocorreu o descumprimento da obrigação de registro dos montantes realizados em contas contábeis específicas. Em 27 de setembro de 2010, a Energia do Paraíba apresentou manifestação onde argumenta que não havia sido apresentadas pela concessionária a relação de obras constituintes que também fizeram parte do escopo principal previsto no plano de ação e investimentos do TAC, que deveriam ter sido relacionadas pela distribuidora para a devida análise por parte da RPB, com as quais verifica-se não ter havido diferença entre os valores de investimentos realizados e a penalidade a qual a Energia do Paraíba foi submetida. As metas de 2008 não poderiam ter sido objeto de verificação, considerando que o TAC foi firmado em março de 2009, produzindo efeitos legais apenas a partir dessa data. O descumprimento das metas relativas ao ano de 2009 deveria ser reavaliado, observando os valores disponibilizados pela ANEL em sua página da internet. E também alega a empresa que estava tomando as providências para a realização das transferências dos valores associados às obras faltantes para a conta de obrigações especiais. Em 19 de novembro de 2010, a RPB realizou fiscalização, onde verificou que as obras não apresentadas anteriormente foram efetivamente implantadas. Em 24 de março de 2011, a RPB lavrou o certificado de descumprimento do TAC de número 11 de 2009, considerando que a concessionária procedeu intempestivamente ao lançamento contábil de R$ 1.169.000,00, reconhecendo assim que a Energiza Paraíba aplicou nas obras apenas a importância de R$ 7.118.000,00, valor inferior ao previsto pelo que aplicou a penalidade de R$ 9.946.000,00. E também que ocorreu transgressão das metas anuais dos indicadores DEC e UFEC em 14 conjuntos em 2008 e em 36 conjuntos em 2009, o total de 45 conjuntos aqui, não está batendo a contabilidade aqui, não tem algum erro, sendo aplicada a multa de R$ 9.449.000,00. Dessa forma, foi aplicada a penalidade total de multa no valor de R$ 19.385.000,00. Em 18 de abril de 2011, a Energiza Paraíba protocolou recurso em faça da decisão da RPB, requerendo a concessão de efeito suspensivo. E também que a anulação do termo de descumprimento do TAC por inobservância ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa. Também que sejam desconsideradas constatações verificadas ou que essas sejam aferidas com vistas a estabelecer proporcionalidade entre a sanção e a conduta da recorrente. Também alega que não sejam, ao pleiteio, que não sejam apurados os dados coletados no ano de 2008 para fins de aplicação das penalidades e, por último, que sejam reduzidos, deduzidos das penalidades os valores já compensados aos consumidores. Em 19 de abril de 2011, a assessoria jurídica da RPB opinou que o recurso apresentado não é cabível, uma vez que a resolução 333-2008 não há nenhum dispositivo para sua admissibilidade e processamento, como também no próprio instrumento do TAC. Em 20 de abril de 2011, a RPB encaminhou o processo para anel, para análise e deliberação. Em 4 de maio de 2011, o efeito suspensivo requerido foi concedido. Em 6 de julho de 2011, realizei reunião a pedido da Energiza para a EBA, onde essa representou os argumentos já expendidos anteriormente. Em 7 de julho de 2011, a PGE opinou pelo não conhecimento da peça de resignação da concessionária, assim como pela validade do certificado de descumprimento do TAC, uma vez que foram observados os comandos estatuídos no artigo 11 da resolução 333-2008. Em 26 de agosto de 2011, a concessionária protocolou esclarecimentos no que tange ao cabimento de seu recurso administrativo, alegando ser possível a valoração do mérito do TAC após sua celebração. E, finalmente, em 24 de janeiro de 2011, a SFE concluiu que as alegações da Energiza para a IBA não merecem consideração, restando caracterizada a inobservância das obrigações do TAC, assim, deve ser mantida a penalidade tal como é disciplinada no próprio TAC. É o que conclui a SFE. É o relatório. A apresentação agora será feita pelo doutor Alexandre Nogueira e Nelson Garcia, ambos, representando a Energiza para a IBA. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, cumprimento o diretor-relator, que com muita clareza sumarizou a essência desse processo. Rapidamente, por gentileza, próximo. Rapidamente eu sumarizo aqui essa penalidade de cerca de 19 milhões, onde os dois primeiros itens dizem respeito à violação dos indicadores de continuidade nos anos 2008 e 2009, onde se tem a penalidade, mais o acréscimo de 20%. Nesses dois primeiros itens, como disse o relator, a controvérsia paira em cima dos 20% do ano de 2008, uma vez que o TAC foi celebrado em março de 2009, e a não dedução das compensações já pagas pela concessionária. Bom, por último, também nós colocamos que quase mais da metade da penalidade, ou metade da penalidade, é a não realização dos investimentos. Ora, o investimento foi realizado, foi comprovado que foi realizado. O que houve foi uma questão temporal de parte desse investimento não ser transferido contabilmente para obrigações especiais, o que foi feito efetivamente. Próximo slide, por gentileza. Bom, eu termino aqui somente mostrando a evolução dos indicadores de continuidade dessa concessionária, desde 2008 até agora, o ano 2012, que já está terminando, onde a concessionária buscou uma adequação na sua operação e nos seus investimentos, de forma a respeitar o limite regulatório. Então, há comprovação de que a concessionária, em pauta, ela buscou, sim, a sinalização da melhora dos indicadores de qualidade. Meu colega vai explorar mais a questão legal. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras. Se puder passar a página, por favor. Bom, antes eu gostaria de fazer um registro relativo a esse processo, um evento um tanto inusitado. Registro com todo respeito, mas lamentamos muito o ocorrido. Tanto na agência estadual como aqui na ANEL, o parecer jurídico foi no sentido de que nós não poderíamos apresentar defesa. Então, isso já nos prejudica bastante e entendemos que, assim, isso pode fragilizar, inclusive, a decisão que vem a ser tomada nesse processo. Digo isso muito respeitosamente, evidentemente, mas discordamos, veementemente, desse tipo de posicionamento que eu realmente nunca, com o qual eu realmente nunca me deparei. Mas, indo ao ponto, indo aos pontos, que são três, dentro do mesmo certificado de cumprimento, o fato é que nós não negamos a inobservância dos índices de qualidade do ano de 2008. Só estamos alegando que, como o TAC foi celebrado em 2009, quando essa violação já tinha sido verificada, em razão disso, assumiu-se uma obrigação de impossível cumprimento. Não quer dizer que nós não tenhamos cometido a infração e que ela não deva ser penalizada nos termos regimentais ou normativos, mas que ela não poderia contar com o Estado TAC, porque é uma obrigação impossível, ela já foi descumprida e, a seguir, se contratou, entre aspas, se assumiu a obrigação de que ela seria cumprida. Então, a obrigação é impossível, em razão disso, pedimos que ela seja retirada do âmbito do TAC e seja processada individualmente nos termos regulamentares que seriam fora do âmbito do TAC. Com relação ao ano de 2009, eu pediria a gentileza de passar a página, nós também não negamos a inobservância dos índices de qualidade. E, nesse caso, particularmente, foi próprio que ele tivesse sido, que essa obrigação de atendimento dos índices tivesse sido consignada e contraída no TAC, porém, tem dois fatores aí que nós gostaríamos de observar. O primeiro é o fato de que a agência estadual, ao verificar o descumprimento dos nossos índices, não usou os índices oficiais, divulgados pela própria ANEL. Portanto, cabe aí algum ajuste em relação a isso. O outro fato que merece destaque é o seguinte, por fim, houve a disciplina no TAC de que os ressarcimentos aos consumidores não deveriam ser descontados de uma eventual multa pelo descumprimento das metas de 2009. Porém, a resolução normativa número 24 determina que esse desconto deva ser feito e a resolução normativa número 333 de 2008 ao dispor sobre o TAC determina que ele obedeça ou que ele seja compatível com as obrigações previstas nos regulamentos. De modo que nós entendemos também que a disposição do TAC a respeito de não descontar o ressarcimento feito aos consumidores, ela também é inválida. Juntamos aí, vou passar um pouco mais rápido por isso para ser mais sintético, a condução do processo junto ao ANEL cuja última nota técnica anterior à celebração do termo de ajustamento de conduta consignou esse tratamento que acabou não sendo consumado por fim. Previa-se, numa minuta inicial ou talvez na última minuta antes do documento final o desconto das multas ressarcidas. E também, peço a gentileza passar a página trouxemos um precedente em que houve esse desconto no âmbito de uma penalização em termos de ajustamento de conduta. indo já para o terceiro ponto peço que passe a página por gentileza esse é o mais importante e financeiramente mais importante nós estamos sendo penalizados pelo descumprimento pelo descumprimento da obrigação de fazer o lançamento contábil e o adequado de todo o investimento. Ocorre que a multa aplicada como a gente pode ver ali no anexo 3 é a multa que é utilizada para o não investimento para a não realização da totalidade dos investimentos. Então, está-se usando por empéstimo uma penalidade que é dirigida a outra infração infração essa que nós não cometemos. foi certificado em relatório da Agência Reguladora Estadual que os investimentos foram efetivamente realizados na sua integralidade e dentro do prazo. Contudo e melhor dizendo e para a não realização desses investimentos é que haveria a penalidade de 8 milhões acrescida de 20% estou arredondando os números prevista no anexo 3 isso está estabelecido de uma forma bem expressa. A obrigação de lançamento adequado está contida em um dispositivo diferente do dispositivo que determina a realização dos investimentos em sua totalidade dentro do prazo está prevista em dispositivo diferente a obrigação do lançamento contábil adequado e não é prevista uma penalidade para a inobservância desse dispositivo que a propósito nós descumprimos em parte. Creio que não tenha sido por acaso porque o principal é a realização do investimento e o alcance da melhora da qualidade o que aconteceu. A obrigação acessória do lançamento contábil adequado pode ser corrigida como de fato foi por isso que eu acredito que não tenha havido propositadamente uma penalidade combinada para essa hipótese e além do mais se se entender que isso é uma infração que merece penalização ela não pode usar por empréstimo a penalidade prevista para outro para outra infração isso não é admitido em sede de direito penal no seu sentido mais amplo seja o penal administrativo também chamado de penal sancionador no último slide a gente trouxe aqui algumas algumas premissas legais como por exemplo não há crime nem pena sem lei que o comine o que queremos dizer com isso está previsto na constituição e no código penal é que eu não posso responder por uma penalidade sem que ela tenha sido prevista para aquela infração que eventualmente eu tenha cometido se de fato eu fiz o lançamento errado e isso tiver que ser penalizado que se encontre algum fundamento para isso mas não o fundamento contido na penalidade combinada para uma outra infração isso não é permitido também é princípio de direito que o direito penal e o contratual se quisermos considerar o termo de ajustamento de conduta como um contrato se não é um documento afim se interpreta em sentido estrito é um princípio hermenêutico bastante conhecido de modo que a gente não pode ampliar a interpretação de um dispositivo para abarcar a penalidade contida em outro de modo então que a infração em corrida é outra que foi parte do lançamento contábil dos investimentos realizados foi feita em desacordo com o estabelecido na cláusula décima quarta do TAC para o que não há penalidade prevista entendemos nós que por se tratar de obrigação acessória depois transcrevemos a cláusula décima quarta que essa sim prevê a obrigação da totalidade dos investimentos e a penalidade para o caso disso não acontecer por fim por uma questão de valores e até nós não encontramos precedentes de multas nesses montantes e esse valor que alcança quase 20 milhões ele está sendo aplicado pelo menos a metade dele em razão de um lançamento contábil impróprio inadequado e intempestivo parte de um lançamento contábil e também sem o devido fundamento sem o devido respaldo nesse caso vou chamar de contratual pois não é assim que eu encerro obrigado procuradoria esse caso foi examinado pela procuradoria por meio do parecer 417 de 2011 só chama atenção em relação a esse caso porque a gente acaba vendo esse tipo de discussão voltando quando a gente celebra um TAC ou seja a empresa quer dar para o TAC o mesmo contorno que seria a discussão de aplicação de uma multa quando de fato quando se foi concebido o TAC e institucionalizado aqui na NEO normatizado a ideia era justamente celebrar um TAC em contraposição em alternativa a toda essa discussão que seria própria de um processo administrativo punitivo porque o TAC de fato como já destacado aqui ele tem uma natureza contratual infelizmente a gente tem verificado isso em outros TACs que depois são judicializados e aí tudo que foi evitado na discussão quando se trocou um auto de infração pela celebração de um TAC parece que volta a discussão que é justamente o que se queria evitar o que a procuradoria destacou aqui em relação a esse chamado recurso de fato ainda nessa mesma linha é quanto ao descabimento do recurso quanto ao certificado de descumprimento do TAC também numa evolução do que a gente tinha se tratando de uma obrigação contratual do descumprimento já se parte direto para a execução do título e depois até por orientação da procuradoria quando se foi fazer uma evolução dessa norma na 303 a gente colocou um rito com o contraditório em que antes do certificado de descumprimento a empresa é notificada das não conformidades para que ela se defenda então todo o contraditório é prévio ao certificado de descumprimento porque constatado o descumprimento apresentado o período de defesa e a empresa efetivamente exerceu a sua defesa ela é examinada eu tenho a manifestação de descumprimento esse já é o elemento contratual que dá em sejo a execução desse título extrajudicial então o artigo 11 dessa resolução diz que o agente vai ser intimado apresenta defesa se for constatada o descumprimento é emitido o certificado de descumprimento e daí o agente é comunicado em 10 dias para efetuar o pagamento e a procuradoria é provocada para que promova a execução do título a ideia a ideia de se fazer um taque como um título executivo extrajudicial na linha do que diz o artigo 5º parágrafo 6º da lei 734785 e o artigo 585 inciso 7º do código civil é que dessa constatação já se parta direto para a execução do título agora superando isso até adentrando um pouco nessa discussão o agente aqui coloca a impossibilidade do cumprimento da obrigação das metas do DECFEC no ano de 2008 bom mais uma vez o taque tem a natureza contratual a empresa pediu quando foi a ela existe um íter um tempo entre essa discussão que começa em 2006 e 2007 até que o taque efetivamente seja celebrado em 2009 mas a empresa conhecia as condições e ela não poderia assinar um taque para cumprir uma obrigação que ela sabidamente sabia não ter capacidade de cumprir isso aí no direito contratual é o venire contra a factum próprio não pode assinar a obrigação naquele momento para se desconstituir a multa para num momento futuro ir contra o próprio ato praticado pela empresa de alegar a sua própria torpeza em relação também a necessidade de descontar as compensações individuais isso já foi examinado em outras situações inclusive em ações judiciais e de novo o taque é um título ele não é uma multa em se tratando de um de um de um contrato as clases do contrato do taque tem que ser cumpridas independente das obrigações as quais está sujeita a empresa em virtude do cumprimento do contrato de concessão leis regulamentos então o desconto da compensação individual ele é previsto em outra esfera de discussão em se tratando de uma multa num processo administrativo punitivo o agente tem a multa e desconta da multa aquela compensação individual em se tratando de um taque essa obrigação ela gera uma obrigação autônoma em relação aos regulamentos então não posso interpretar o taque e da multa do taque descumprir descontar uma indenização de uma previsão que está prevista no regulamento não no no taque a procuradoria também já se manifestou nesse sentido em outros em outras esferas então a conclusão do parecer que examinou essa questão pelo não conhecimento dessa peça de resignação da empresa a primeira questão a ser enfrentada na laça desse processo se relaciona com a admissibilidade ou não da impugnação interposta a PGE a ANEL opinou pelo não conhecimento do recurso considerando a inexistência de previsão legal privilegia assim os princípios da legalidade da eficiência e da celeridade bem como da economia processual a premissa fundamental desse raciocínio é de que houve descumprimento das obrigações estipuladas no taque e por conseguinte a formação de título executivo extrajudicial nesse sentido estaria esgotada a instância administrativa a recorrente por sua vez afirma que faça aos princípios do contraditório da ampla defesa o recurso deve ser conhecido segundo seu entendimento não é razoável admitir que o procedimento requeria manifestação do agente para não apreciá-lo sob o pálido devido processo legal nesse caso a premissa é a de que não houve descumprimento da obrigação principal do taque mas no máximo de obrigação acessória ademais disso outros vícios estariam a macular a própria formação do título executivo extrajudicial decorrente do taque o que em sede de processo de execução daria ensejo aos embargos do devedor percebe-se do exposto que estamos diante da colisão de princípios o que segundo doutrina majoritária deve ser resolvido segundo o juiz de ponderação entre direito efetivado e por ele por ela restringido a fim de se refletir acerca da justiça da situação em parada nesse sentido considero que a manifestação do interessado antes da certificação de descumprimento da obrigação do taque deveria ser processada segundo o devido processo legal admitido assim o contraditório e ampla defesa respeitando assim o contraditório e ampla defesa depois de constatada a violação das obrigações previstas no taque é que o título executivo extrajudicial se torna exigível fase em que não mais se admitiria um recurso esta é uma oportunidade de melhoria que evitaria a dificuldade aqui enfrentar uma melhoria nas regras de celebração do taque entretanto conhecer um recurso sem a expressa previsão legal traria como efeito mediato a ampliação dos prazos processuais com deletérias consequências para a efetividade da ação administrativa assim não conheço o recurso por inexistência de previsão legal nada obstante nos expressos termos do parágrafo segundo artigo 63 da lei 9784-99 o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorri da preclusão administrativa ilegal nesse contexto é o ato proferido em desacordo com as normas do ordenamento jurídico ou que fere seus princípios basilares tais como a da razoabilidade e da proporcionalidade no caso hora analisado temos que a certificação do descumprimento do TAC número 11 2009 se deu por inobservância ao inciso 3 e 4 aos incisos 3 e 4 da cláusula 1 e da cláusula 14 do TAC com relação aos investimentos realizados o inciso 3 da cláusula 1 do TAC número 11 2009 estabeleceu que a concessionária deveria aplicar adicionalmente ao orçamento de investimento previsto o valor relativo a penalidade que seria imposta no montante de 8 milhões 288 mil reais esse valor deveria ser aplicado segundo plano de obras com prazo definido no anexo 2 do TAC ou seja havia a presunção de que a implementação das obras previstas no plano de obras equivaleria ao montante de investimento adicional a ser realizado pela concessionária assim a obrigação estabelecida no inciso 3 do TAC constitui-se em obrigação de fazer e não em obrigação de pagar está sobejamente comprovado no processo o fato de que o plano de obras foi cumprido integralmente assim não há que se falar em descumprimento de obrigação nesse caso tampouco em penalização ademais disso quando é constatado que o valor da implementação do referido plano for inferior ao valor do investimento previsto a própria concessionária propôs a complementação do plano de obras o que foi negado pela fiscalização sob argumento de que o prazo do TAC já havia sido ultrapassado neste passo entendo que a negativa de complementação das obras foi de encontro à finalidade do próprio TAC qual seja a melhoria da qualidade do serviço por fim a concessionária apresentou outro conjunto de obras que poderia complementar o montante de investimento a ser feito a fiscalização atestou que essas obras foram efetivamente realizadas desse modo restou comprovado que a obrigação do inciso 3 da cláusula primeira do TAC foi cumprida restando como não atendida obrigação acessória relativa à forma de contabilização desses investimentos tal como disciplinado na cláusula 14 do TAC e mesmo a forma de contabilização foi corrigida posteriormente sem nenhum prejuízo para o consumidor em função desse ajuste diante do exposto forçoso é concluir que penalizar a concessionária por descumprimento da obrigação relativa ao montante de investimento estipulado no TAC nas circunstâncias já comentadas afigura-se desproporcional e não razoável no que tange a penalização por não observança do inciso 4 da cláusula primeira do TAC em referência que definiu limites de DEC e FEC para os exercícios de 2008 e 2009 não vislumbre nenhuma ilegalidade a ensejar revisão por parte dessa diretoria por oportuno e cumpre registrar que a concessionária tem razão quando afirma que o TAC foi assinado em março de 2009 quando os indicadores do ano 2008 já não podiam mais ser alterados entretanto a obrigação definida no inciso 4 da cláusula primeira do TAC considerava metas anuais de DEC e FEC para os anos de 2008 e 2009 ou seja mesmo que fossem desconsideradas as transgressões relativas ao ano de 2008 ainda persistiriam em observança das metas para o ano de 2009 enfim as transgressões no exercício de 2009 são por si só motivo suficiente para a aplicação da penalidade por descumprimento dessa obrigação portanto passo ao dispositivo do exposto do que consta do processo voto por não conhecer a impugnação administrativa a certidão de descumprimento do termo de ajustamento de condutas de número 11 de 2009 celebrado entre a ANEL e a ENERGISA para a IBA distribuidora de ENERGISA por inexistência de previsão legal anular de ofício a multa pelo não cumprimento da totalidade dos investimentos previstos no inciso 3 da cláusula primeira do TAC 11 de 2009 e manter a multa de R$ 9.449.564 pelo descumprimento disposto no inciso 4 da cláusula primeira do TAC número 11 de 2009 eu voto ok discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo por não conhecer a impugnação administrativa a certidão de descumprimento do TAC celebrado entre a ANEL e a ENERGISA para a IBA por inexistência de previsão legal anular de ofício a multa por não cumprimento da totalidade dos investimentos previstos no inciso 3 da cláusula primeira do TAC 2011 de 2009 e manter a multa de R$ 9.449.564 e R$ 21 pelo descumprimento disposto no inciso 4 da cláusula primeira do TAC 2011 de 2009 de r$ 2 세요 eu